Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Hoje, dia 7 de novembro, um friozinho bom, em plena primavera. Tá fazendo agora 21 graus à noite. Gente, chega a 13. Uma primavera assim, com carinha de inverno. Tá dando um solzinho aqui, de perna comprida. Olha só! E hoje eu vou fazer um arranjo com vocês, usando um pote de sorvete e mudinhas que sobraram de alguns replantes aqui, que já estão aqui nas bancadas. Na bancada! Muitas mudinhas de suculentas foram para o jardim, ao ar livre. E eu vou mostrar tudo futuramente para vocês. Tá ficando muito legal o meu jardim de suculentas, gente! E aí, a dica de hoje é você sempre ficar de olho nas suculentas que necessitam de replante, de adubação. Muitas vezes não é necessário fazer o replante. Às vezes, só adubando já é o suficiente. Mas tem casos, como o de hoje, que precisa de replante. Pois as mudinhas que estão aqui na bancada, esperando o vasinho, são sobrinhas que sobraram... Sobrinhas que sobraram! Sobrinhas de replantes que eu fiz e de plantinhas que... Algumas estão aqui nessa bancada, outras estão lá na bancada, lá que tá batendo esse solzinho bom. E algumas que foram para o jardim. Deixa eu mostrar para vocês o potinho que eu vou reaproveitar hoje. Que é esse potinho de sorvete. Já foi furado aqui, ó. Olha aqui. Já foi furado. E aqui tem uma camada, assim, bem grossa de isopor. Aqui é substrato velho. Ah, então, eu vou replantar essas mudinhas aqui, ó. Essas aqui é Vitor. Esse daqui é o Kani Rini, se eu não me engano. Essa daqui é uma Linda Jean. Olha só, que lindona. Ah, deixa eu mostrar a Linda Jean, a grandona, a minha matriz. Olha só, que linda que tá. Ela tava com, acho que umas três mudinhas, uma outra tá ali, ó. De Linda Jean. Num arranjinho que eu fiz há uns dias atrás. Olha aqui, que linda. Aí, tá com outras duas, três, quatro, cinco mudas ainda aqui, ó. Aí, eu fiz a limpeza das folhinhas mortas. É muito importante você retirar as folhinhas mortas. Pra evitar que os caules de coxonilha, que chegue alguma praguinha, assim, né? Pra que as mudinhas também tenham luz, né? Que elas consigam apanhar solzinho pra poder crescerem fortes. E aí, então, essa é a minha lindona. Tá bem grande. Olha só. Muito, muito fofa. Ela tá sendo cultivada lá embaixo do Eternite transparente. E daqui a pouco ela volta pra lá, porque ela ainda não tomou as horinhas de sol dela. E aqui, gente, eu trouxe o Proverme, porque daí eu vou colocar um pouquinho de Proverme aqui nesse substrato antigo. Às vezes, eu boto o inseticida aqui, ou eu faço a rega. Opa, tá batendo um ventinho gelado tão bom, gente, que vocês não têm ideia. Tá um solão. Já deu um aguaceiro de chuva agora, de meio-dia. Aí, agora, tá dando um sol lindo. O céu tá azulzinho, sem nenhuma nuvem. E aí, eu resolvi fazer um vídeo extra essa semana. Talvez eu faça outros aí. Vou vendo como que vai... Como é que vai sendo o meu tempo aqui. E aí, eu vou talvez fazer até mais vídeos nessa semana. Aí, vamos começar aqui pela Linda Jean, que é uma menina linda, muito fofa, né? Eu acho até que vou colocar umas mudinhas de eônio, que eu peguei agora ali. Ela tá até com uma crássula aqui do lado. Aí, é muito fofo, né? Muito lindo. Aí, as suculentinhas. Deixei um caule um pouquinho meio grande, mas vamos lá. Essas aqui são as Equeverias Vitor. Deixa eu mostrar bem de pertinho. Não liguem a minha unha, tá? Porque é assim que eu sou feliz. Com as unhas tudo suja de barro. Aqui, olha só. Que lindeza. Elas estão um pouquinho murchinhas. Porque elas estavam lá na bancada, debaixo do Eternite Transparente. Aí, então, tomaram sol. Já tá há uns dias já. Devem tá há uns... Há uns quatro, cinco dias já pra... Pra eu plantar essas meninas aqui. Olha só que fofa. Aí, aqui. Eu quero plantar esse cedunzinho aqui. Que isso daqui é tudo sobra de replante, gente. Esse aqui tá assim tão feinho, tão sofridinho. Porque tava com coxonilha. Aí, então, eu vou plantar aqui pra daí ele cair. Porque ele fica pendente. Olha aqui. Vai ficar bem show, né? Aí, eu acho que eu vou plantar um eônio aqui. E depois eu vou cobrir com pedrinhas. Ó, o eônio eu faço mudinha assim, dessa forma. Ó, muito lindo, né? Aí, eu amo essa plantinha. Gente, até os meus eônios kiwi voltaram a ficar coloridos com o frio que tá fazendo agora, nessa primavera maluca. Que tá tudo com as bordinhas rosas. Aqui ele não quer meio que ficar. Vamos cortar mais uma muda aqui. Aí, ele enraiza muito fácil. E assim que é feito a mudinha, ó. Você pode cortar bem aqui também, ó. Aí, eu vou ficar aqui. Que pena que eu não trouxe as minhas... As minhas pedrinhas. Ai, tá muito fofinho. E não quer saber de ficar no lugar, olha só. Aqui até caberia mais uma mudinha. Achei uma mudinha aqui, ó, de Lawrence. Aí, vamos colocar aqui. Tava lá do ladinho da pedra. Então, vamos coletar tudo quanto é mudinha que tiver aí espalhada. E vamos fazer o arranjinho. Quero que esses eônios fiquem assim. Então, eu vou jogar um pouquinho de pedra aqui. Vamos ver se ela vai ficar. Vamos colocar aqui também. Deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês. Olha só. Mas o eônio não quer saber de ficar certinho aqui. Vamos colocar mais pedrinha aqui. Acho que eu vou achar uma pedra no jardim que seja maior pra dar apoio aqui atrás. E deixar ela bem firme. Aqui eu vou colocar umas pedrinhas ao redor aqui também. E aí, esse arranjinho vai lá pro jardim. Pra ser cultivado num local lá que eu tô arrumando. Que futuramente eu mostro pra vocês. Olha que lindo. Acho que dá pra botar mais pedrinha, mas não vou botar não. Vamos deixar as plantinhas crescerem. E aí, elas crescendo, elas... Elas enchem o vaso. E aí, o remedinho que eu uso aqui, ó. Pro nematóide é esse daqui. O proverme, que eu acabei de colocar. E aí, eu acabei esquecendo de colocar a torta de mamona. Porque a torta de mamona também é um fertilizante. Porém, eu coloquei substrato novo aqui que eu trouxe. Então, eu vou deixar assim. E aí, eu tô adubando com o osmocote. Esse daqui é 19, 6, 10. 19 panetrogênio, que eu acho muito. Aí, as plantinhas, elas crescem muito rápido. Então, eu só vou botar algumas pelotinhas aqui, ó. Nossa, esse jeito de adubar é o jeito mais fácil do mundo. Não existe jeito mais fácil. Só isso, tá bom. Porque tem substrato novo aqui. Aí, então, não vou colocar a torta de mamona que eu acabei esquecendo. Que era pra misturar no substrato velho que tava aqui embaixo. Mas agora que o arranjinho tá pronto, eu vou deixar assim mesmo. Aí, olha só. Deixa eu tirar o telefone daqui pra mostrar bem bonitinho como que ficou o arranjinho. No potinho de sorvete. Olha aqui. Também fiz o replante das minhas... Ai, qual é o nome dessas meninas misericórdia? Fantástica. Aí, olha só que lindeza que é essa crássula aqui. Muito fofa, né? Mas eu acho que... Eu não sei ainda se ela vai se dar ao sol onde que ela tá ali. Que eu tirei ela de lá de baixo do eternite transparente. Coloquei ela a sol pleno. Mas como a temperatura tá a 21 graus, então as plantinhas aguentam muito bem sem tela. Aí... Só que daí, assim, acima de 25, 26... Chegou a 27 graus, já tem que tá com as telas... Pra proteger, pra filtrar o sol dessas plantinhas. Aí, eu pintei uma latinha aqui, ó. Furei tudo certinho. E aí, eu vou pintar e aí eu mostro pra vocês ou durante a semana ou em outro vídeo. Quero ver se eu faço vídeo todo dia nessa semana. Vou ver se eu consigo, tá bom? Aí, eu vou pintar e depois eu mostro pra vocês ela com alguma plantinha replantada. Bem fofinha, né? Aí, deixa eu mostrar pra vocês o meu cacto aqui. Que eu acabei perdendo... Ai, meu Deus, tem roupa no varal. Eu acabei perdendo a floração. Olha aqui, ó. Esse aqui é o meu cacto rabo de macaco. Acho que é. É o rabo de macaco. Vou deixar o nome dele aqui. É o Cleistocactus winteri, se eu não me engano. Olha só. Aí, ele já tá murchinho. Durou um dia só a floração. E aí, eu fiz adubação com aquele adubo que eu acabei de mostrar pra vocês. Olha só como ele tá bonitão. Ele toma o sol da parte da tarde. Porém, eu não tô gostando da parte onde ele tá pegando meio que sombra. Ele tá apanhando o sol só aqui, ó. Ah, então eu tô pensando em rever um lugar pra ele lá no jardim, onde tomem mais de oito horas de sol. Tem lugares ali que tomam quase nove horas de sol. Então, eu acho que seria perfeito pra ele. Só que aí, eu vou ver um local. E aí, eu dou atualização pra vocês. Mostro onde que eu vou colocar esse menino. Porque aqui também não tá legal. Porque tá caindo sujeira quando chove. Aí, dá aqueles aguaceiros. E cai toda a sujeira do telhado em cima dele. Olha só. Tá vendo como ele tá todo sujo? Aí, por mais que eu limpe, vem a chuva e acaba sujando tudo de novo. Aí, eu acho que eu vou rever um lugar pra ele. Aí, tipo assim. Quando der, tipo, uns três, quatro dias de chuva direto. Porque eu quero deixar ele ao ar livre. Aí, eu acho que daí eu recolho. Mas aí, ele volta aqui pro localzinho. Que aqui é bem protegido da chuva. Só que, tá tomando só meio de sol. Então, por isso que eu vou trocar ele de lugar. E aqui nessa bancadinha, deixa eu mostrar pra vocês as minhas jadeita. Olha aqui que bonitinha que estão. Também estão com sol sem filtro. Não tem filtro nenhum. Hoje. Então, o vídeo vai hoje mesmo. Pro canal. Deixa eu mostrar pra vocês o meu cedunzinho. Que tá aqui tomando sol também. Tá muito fofo. Olha esse caule, gente. Ai, que legal, né? Ai, deixa eu mostrar essa floração. Que linda. Bem picorruxa. Mas é tão fofinha, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a floração da Equeveria Gilva. Olha que linda. Olha que bonita essa floração. Claro, não é igual a dos cactos, né? As dos cactos, não tem, eu acho que, flor que compita com eles, né? Compete. Competem com eles. Eu acho que só as flores das orquídeas mesmo. Que também são maravilhosas. Mas, é bonitinha. É pequenininha assim, mas é bem fofinha também a floração dessa Equeveria aqui. Ah, deixa eu mostrar essa menina linda aqui. Essa daqui é a Delosperma Equinato. Que tá com floração também. Eu vou tentar bater uma foto assim, mais próxima pra deixar na edição do vídeo. Pra mostrar pra vocês como é linda essa floração. Olha só. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Olha só que fofa. Ai, mas tá um sol forte, gente. Ai, aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha que fofinha. Ano passado já deu uma floraçãozinha. Essa plantinha aqui também eu fiz o replante. Fiz a poda. Ai, muito linda, né? Aí, fiz também o replante dessas meninas aqui. Vou mostrar futuramente pra vocês. Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês as minhas latinhas. Vou mostrar só um pouquinho aqui. Pra daí eu me despedir de vocês. Acho que hoje eu nem mostrei os meninos, né? Nem sei onde que eles estão. Às vezes eles ficam aqui na sombra. Às vezes eles vão lá pro sol. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Do nosso replante ali. Reaproveitando o pote de sorvete. Me deixem aí nos comentários se vocês também fazem esse tipo de reaproveitamento. Aqui eu sempre faço esse tipo de reaproveitamento. É muito bom. Então, é isso. Obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.